Olá pessoal, a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou 1.065 novos casos do coronavírus no Amazonas neste domingo. Foram 14 óbitos que tiveram a doença como causa nas últimas 24 horas, de acordo com o exame laboratorial. Com a média habitual de mais de mil casos confirmados por dia, o total de registros chegou a 29.867 neste domingo. São 4.389 pacientes em isolamento domiciliar. A internação em rede pública para casos suspeitos se divide assim. São 308 pacientes em leitos clínicos e 108 em UTI. Já em relação aos casos confirmados, o total geral é de 423 pacientes internados. Com a adição de mais 14 óbitos pela doença, já são 1.758 vítimas no Amazonas. E a taxa de recuperação no estado é uma das maiores do Brasil. Já são 23.184 que não transmitem mais a doença. 13.881 casos estão em Manaus e quase 16.000 no interior. 59 municípios foram atingidos. Apenas dois não têm registros, Ipixuna e Envira. Entre os maiores índices estão Manacapuru, Cuari e Tefé. Como você pôde ver, os números no interior do estado têm superado a capital em mais de 2.100 casos. Por isso, as ações do poder público se intensificaram para os municípios nas últimas semanas. Mas aqui na capital, o cuidado também não para. Continue em casa se puder. Até mais! A gente se vê aqui pela programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho